E agora, vocês vão ver aqui a muralha do mundo. Olha que bichinha bonito. Aqui, o menor homem do mundo. Era um egípcio de 43 centímetros. Ah, botaram ele numa muralha. Ficaram surpreso. Esse aqui é um personagem só do Johnny Eck. Sei lá quem é. Ah, esse aqui é o famoso Homem Elefante. Mas vocês lembram. Com o Homem da Mágica. Com... Nossa, aradão. Com o Homem da Mágica.